Nós estamos aqui na Estácio Faze e neste momento a gente, do Bloco TV PC, resolveu gravar aqui no Polo EAD. Já que nós, alunos aqui da Estácio, temos aula online e a gente vai perguntar aqui ao professor Cleberton. Aqui é o Polo, é aqui nessa sala onde as pessoas terão dúvidas sobre a questão das aulas online. E agora, neste momento, eu vou conversar com o professor Cleberton e ele vai dizer para a gente, assim, como é que é esse sistema e AD, professor? Os alunos da Estácio Faze, eles podem vir aqui se tiver alguma dúvida sobre aulas online, eles podem vir aqui, vocês orientam, como é que funciona? Pois é, gente, boa noite. O meu papel aqui é ser tutor presencial, principalmente do curso de ciências contábeis, aqueles alunos que fazem ciências contábeis à distância. E qual é o nosso papel aqui? É ajudar o aluno nessa interação no sistema, em navegar no sistema, em conhecer, se tiver alguma dúvida, a gente tem que fazer com que ele interaja com o tutor online, aquele professor da disciplina que ele participa à distância. Se ele tem dúvida como navegar no sistema, como interagir com o professor e passando mensagem para ele, se ele tem essa dificuldade, o nosso papel é esse, fazer com que o aluno tenha continuidade do sistema, no sistema, da sua disciplina online. Então, quer dizer que aqui na Estácio Faze tem vários cursos, então, qualquer aluno de qualquer curso que tenha matéria, que pague matéria online, pode vir aqui e tirar dúvida com vocês? Pois é, eu, como um, participo dos alunos que fazem ciências contábeis, mas qualquer área que eles façam, qualquer curso, Psicologia, Direito, toda disciplina que tem online, nós vamos atender, certo? Então, não somente do curso ciências contábeis, mas de qualquer recurso que eles façam, o nosso papel é atender eles. Então, a gente pode dizer para os alunos da Estácio Faze que pague matéria online e que qualquer dúvida venha aqui no polo. Esse é o local, é vir no polo, é abrir o telefone, ou coisa, mas não se procure, não deixe de se procurar para que você não tenha dificuldade e venha a perder a disciplina. Professor, qual o horário de atendimento aqui no polo é? O polo, ele fica desde as 8 da manhã até as 10 da noite, todos os dias, com sessão de sábado. Então, sempre ele vai ter um tutor aqui para atender esse aluno. Temos também a presença do SAVE, que é a parte administrativa, e temos também a coordenadora do polo, que está aqui também para atender o aluno. Professor Cleberto, muito obrigada. Então, a gente vai colocar essa filmagem na TV PC para que os alunos possam ter a noção de que tenha apoio aqui na faculdade, porque às vezes a gente fica em dúvida, tem alguma dúvida sobre as matérias online e tudo, mas aqui é o apoio, então a gente pode vir aqui e tirar todas as dúvidas e isso é perfeito. Pois é, não se procure, não deixe de se procurar, venha sempre ao polo, caso tenha dificuldade e sucesso dos seus estudos. Ok, gente? Alunos da Estação Fase, esse é o polo, é a D, qualquer dúvida, só vem aqui falar com a equipe de tutores que se encontram aqui na Estação Fase. Professor, muito obrigada. Nós agradecemos e sucesso aí no estudo de vocês. Obrigada.